Olha aí galera, colamos aqui na PlusPaint, olha o que que apareceu por aqui Voyage GLS, se liga no trato desse carro meu amigo É novo cara, novo, novo de tudo cara, olha isso aqui Perfeito galera, olha isso aí Cara, eu tô impressionado com isso aqui cara Que raridade cara Olha isso aí, GLS Que loucura cara, top demais cara Ó, cadê o dono? Chega pra cá homem O cara, o cara tá envergonhado Aqui ó velho, olha aí galera, se liga O cara tá envergonhado Turbão, já vi que tem uma, uma FD ali 450, coisa de louco cara Deixa eles terminar a prosa deles lá Que nós já vamos, já vamos contar a história desse carro aqui ó Meu Deus do céu cara Roda Dragster 15 Nossa Lindo demais cara É foguete pelo jeito hein Foguete da NASA cara Olha que massa Olha que massa aqui o O farol, tem até um cavalinho aqui ó Que louco Chega homem Olha aí galera Agora vamos escutar a conversa do carro Tá meio envergonhado Pia, o que tá acontecendo? Chega aqui Como que é seu nome? Ederson Ederson Proprietário da joia aqui Uma joia rara E aí, conta um pouco mais dessa história pra nós Comprou o carro, já era intenção de deixar assim? Faz tempo que você tem? É, eu comprei ele, ele era original Daí eu tinha uma mecânica guardada já Mil e nove, forjado Uhum Aí tirei a mecânica original e botei essa daí Aí coloquei roda Coloquei a suspensão e tal Mas o carro, a questão de pintura já era tudo assim? Já, já Já era? Caramba, cara Você só fez Mas você Você já comprou ele, digamos assim Fez algum Alguns trabalhos de De pintura, mas Entendi Colimento Daí eu fiz a interna também Que tava bem desgastada Caramba, você comprou de primeiro, segundo, terceiro dono Que o carro é muito novo, né? É, foi feito inteiro esse carro Foi feito do zero Do zero, do zero Foi feito tudo Caramba, cara Louco demais, cara Olha isso aí Zero demais, né, Pia? Meu Deus do céu, cara Pô, você comentou que ele é Do motor dele Vamos mostrar o motor dele? Olha aí, galera Forjado Isso aí é louco, cara Nossa, olha isso aí Que louco, cara Cara do céu, cara O cara fica até meio sem palavra, né, Pia? Cara Olha isso aí, galera Quando eu falo pra vocês que o gol é arroz com feijão Que vocês não botam a fé, ó Isso aqui sim, ó Isso aqui faz gosto, né, Alisson? Aqui é... É outra coisa, cara Ô, conta pra nós Nossa, que manja, cara Olha isso aí Ô, conta pra nós um pouco do motor Turbina O que que usa Cabeçote Tem um A50 Cabeçote retrabalhado Tem um comandinho pra rua Pistão e biela Pistão e biela Qual marca? Biela forjada Iapel Iapel? Nossa Quanta de pressão que anda? Os bicos e Ford Race 08 inicial E 2,5 no buster Ah, o 08 é só pra andar Pra buscar o pão Daí Quando você dá no buster É pra... Você é louco, cara Pô, mas eu também andar com 08 É só pra não ter perigo Nenhum, né Porque... Mas também a hora que enche Também o buster Tá louco, né A sapatada do... Se o cara tiver meu descontrolado Quebra meu com o pescoço, né, Pia Tá louco, cara Você é louco, cara Famosa Petra e 2,5 kg Aí aqui tem o... Caixinha de fusível ali É, caixinha da injeção Nossa Que louco, cara Os bicos Ford Racing Você falou, né 160 libras 160 libras Mas usa 4... 4 bicos só Não é 8 bicos, né 4 bicos e é liso pra andar o carrinho Nossa Air condicionado Airzinho Completinho É que o GLS Ele é o mais completo, né Que ano que ele é? 8,8 8,8 Que louco Eu comentei no começo do vídeo É... Esses cavalinhos aqui é Esse SBR Esse na época, né Original da época Eu comprei novo Aham Esse é o original da época Que louco, cara Roda Dragster 15 Que louco, cara Olha isso aí Ô, dá pra... Dá pra abrir aqui e mostrar o interno? Licença aqui Olha aí, galera Galera, se liga Que top, cara Ó, DG Pá Canetinha aqui pra avisar a hora de trocar de marcha Que louco, cara Você é louco, cara Que coisa de louco esse carro aqui, cara Sem palavra, galera Sem palavra mesmo Carolas Banco Olha o estado disso aqui Que louco É, em que vermelho que é esse aqui? É o vermelho flash? Tornado? Tornado É, não sei se é um detalhe que você fez Eu nunca vi isso aqui É do GLS mesmo, você? Só o GLS tem Só o GLS tem Mas é difícil hoje em dia ter, né Tipo as chacos, adesiva, né É, né Que é meio parecido com o gol do GTI, né As faixas, né Cara Que coisa de louco, cara Nossa, cara Eu fiquei de cara É muito novo, né É muito detalhe, né Nossa Que louco, galera Olha isso aí Quem é dono de Voyage Essas horas aí Deve estar com os olhos brilhando Tem um Voyage que já tem no canal aí GLS também Olha aí, jovem Esse aqui Eu fiz um vídeo praticamente Para você ver Esse carro aqui O Voyage vai ficar nesse nível aí, Pia Elise Air Caramba, cara Louco demais, cara É, esse Esse negocinho aqui No cilindro aqui É diferente Para que serve isso aí Ah, bom Olha que louco, né Tem tipo um extensor, né É Novo demais, cara Mas esse aqui Você não vende, né Jovem Esse aqui é Não, esse não vende Esse é casamento, né Pia Como é que fala Peguei casando já Peguei casando Mas tudo tem um preço, né É Não, mas é Não dá para dizer nunca, né Mas Não é a intenção, né Não sei se a gente falou Mas quantos cavalos mais ou menos tem 341,5 no rolo No rolo Mas de roda ou de motor? De roda De roda Caramba De roda Caramba, de motor Então Não sei se dá muita diferença também É, no meio de roda 10% a menos, né É, né 10% a menos, né Caramba Um foguete, né, cara Claro, né Esse carro você não coloca na pista, não É só para Só para De boa Só para Pegar os avisados, né Porque se o cara Não tem nada Que entrega esse carro, né Se você não abriu o motor Você não sabe que o carro Tem tudo isso de De preparação, né É Se ligar, andar com ele Parece original, né É, até a hora que você É, até a hora que você Chegou Não dá para dizer que ele é turbo, né Não dá Bem quietinho, né Motor também Que louco, cara E da alimentação O que que usam lá? Usam três bombas Três bombas Três bombas, aham Caramba, cara Você vê lá no tag Tem uns três Canilenses aí no tanto Ah, tem, ah Tem um amigo meu Que ele tem uma paratipia Sabe o que ele fez? Ele colocou uma vela na ponta Ele colocou as três mangueiras Mas só tem uma É só para falar que é foguete Olha aí Ah, já tem aqui O esquema Aí Ah, mas o cara Que olha essa traseira Que o cara nem enxerga As bombas lá Nossa mãe, cara Top demais o carro, cara Liso de tudo, cara Liso de tudo Top Jovem, fechou? Finalizamos o vídeo, então? Quer mandar um abraço para alguém? Quer deixar um alô? Não É isso aí É isso aí mesmo Fechou Não, não é Capaz Fechou então, Alisson? Seja bem-vindo, Pia Tamo junto É um detalhamento grátis agora Aí, você viu, sabe? Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando o like Não esquece de se inscrever E até o próximo vídeo